ação das atividades. Oi, Cassiano, bom dia. Bom dia, Mara. Nós estamos entrando na 29ª semana de quarentena aqui no nosso Rio Grande do Norte. Então, imagine o que é que isso aconteceu. Imagine o nosso pensamento no Réveillon, o que é que nós planejávamos para esse ano de 2020. E quem, no universo global, poderia imaginar de ficar seis meses sendo obrigado a mudar completamente as suas atividades. Há uma pressão, e desta vez, da maneira mais legítima, das pessoas que estão cansadas de ficar dentro de casa. Eu não vou dizer, não vou citar o meu caso, porque eu tenho o privilégio desse contato diário com o telespectador, eu tenho um contato diário também com os ouvintes da CBN, tenho coluna de jornal, e a gente consegue interagir. Mas existem pessoas que estão literalmente impedidas de fazer qualquer coisa. Porque, inclusive, as alternativas de alguma diversão, como é o caso do próprio parque, estiveram fechadas durante muito tempo. Quando é que vão votar os cinemas? E o teatro? E os grandes shows? E os bancos, nós sabemos, que abrem presencialmente na próxima segunda-feira. Porém, graças a Deus, as linhas do gráfico estão mostrando que estamos saindo do platô e diminuindo, e está na hora de voltar à normalidade. Ok, professor. Obrigada pelo seu comentário e até amanhã. E você sabia que também pode...